No vídeo de hoje, quem fica mais tempo na sua cama extrema, vence! Nós faremos um sorteio para decidir com qual cama cada participante vai ficar! E o vencedor desse desafio ganhará o prêmio de mil reais! E minha cama extrema foi no porão! E eu vou jogar na cama da árvore! Minha cama sorteada foi a sauna! E eu vou ficar na selva! De acordo com o GPS, a minha cama tá bem aqui nessa selva! Ela tá bem aqui! Achei! A produção falou que a minha cama extrema tá nessa cama da árvore! Como é que entra nessa casa da árvore, hein? Ah, já sei! Foi mais fácil do que eu imaginava! Obstém uma porta ali! Acabei de chegar no porão, onde tá a minha cama extrema! E eu vou apresentar pra vocês agora a minha cama! Como vocês podem ver, ela é muito grande! E espaçosa também! Mas mesmo assim, eu não gostei dela! Aí vocês perguntam, por que, mano, você não gostou da sua cama gigante? Porque, gente, isso que vocês estão vendo é papelão! Sim, a minha cama é feita de papelão! E isso que vocês estão vendo é um travesseiro! Da minha cama sorteada foi essa aqui, a em cima da sauna! E eu acho que essa aqui é a cama mais extrema! Deixa nos comentários qual cama você acha mais extrema! Eu gostei da minha cama, porque ela é bem colorida! E como vocês sabem, eu amo as cores! Deixem nos comentários qual é a sua cor preferida! Agora vamos ver se ela é confortável! Ela não é tão confortável quanto parece! Dizendo a 10, eu dou nota 5 nas minhas costas! Peraí, eu não tô vendo nenhuma cama extrema aqui, produção! Eu só tô vendo dois sofás! Eu achei que eu tava participando de um vídeo de resistência! E não de caça-cama! Mas desafio é desafio, né? A Alice Baladana vai ter que procurar essa cama! Ah, você tá bem aí, né? Tava tentando escapar, né? Ai, eu não sei se eu vou aguentar até o final desse desafio! Só que mesmo assim, eu tô muito confiante! Então minha cama é basicamente isso que vocês viram! Ela é composta por papelão, um pano fino e um travesseiro de... Eu não sei nem se pode ser chamado de travesseiro! Mas enfim, isso é meu travesseiro! Mas basicamente, é só esse quadradinho aqui! Aqui em cima da sauna é bem pequeno! Mas essa foi minha cama sorteada, né? O bom de eu estar aqui na selva é que eu não estou exposta ao sol! Então, aqui tá bem fresquinho! Desafio de resistência é a minha especialidade! Por isso, eu estou bem confiante na minha vitória! A minha cama é muito confortável! Eu vou vencer esse desafio! Eu podia morar aqui! Ah, isso sim que é vida boa! Essa cama é boladona! Isso sim tá falando a minha língua! Oh, yeah! Ah, Balolô, mas por que você tá tão confiante? Galera, se vocês não perceberam, eu tô dentro do porão! Foi o meu lugar extremo! E aqui é tudo tampado! Então, não tem sol bater no mim! Assim eu não vou ficar fatigado! A minha cama é gigante também! Eu posso dormir, ficar com as pernas pro alto! Tem muitas coisas pra eu fazer aqui! Então, provavelmente, eu vou ganhar esse desafio muito fácil! Tô bem confiante pra ganhar esse desafio! Porque eu tô aqui na minha caminha bem de boa! Já faz um tempinho que eu queria pegar um bronze! Porque eu tô bem branquinho, né? Ai, ai! O ponto positivo da minha cama é que ela vem com um travesseiro muito confortável! Além da minha cama ser muito confortável, ela tem esse cobertor! Caso eu ficar com muito frio, eu posso cobrir com ele! Agora eu vou falar alguns pontos positivos da minha cama! Primeiro, que ela é muito grande! Então, eu tô com as pernas esticadas! Eu posso deitar aqui na minha cama, que eu não vou estar no chão! Então, vai estar valendo o desafio! E eu ainda tenho muitas chances de ganhar! O ponto positivo da minha caminha é que ela é a mais macia de todos os participantes! O outro ponto positivo é que a produção me mandou duas cobertas! Essa daqui que já vem no colchão! E essa daqui muito quentinha! O outro ponto positivo é que eu tenho essa cortininha pra me proteger dos moquitinhos! Uuuuuh! Sai daqui, ó! E o segundo ponto positivo da minha cama extrema é que apesar dela ser dura pelo fato de ser de papelão, eu tô no porão! E aqui no porão, tem muitos brinquedos! Eu posso brincar com essa boia de dragão, posso brincar com a bicicleta da Alice, que é a mais legal! Posso brincar até com a Judite, se eu quiser brincar com ela! Tem várias outras coisas pra eu brincar aqui! Assim, eu nunca vou ficar entediado e tenho grande chance de vencer esse desafio! E o segundo ponto positivo é que eu acho que nenhum participante tem uma vista mais bonita que a minha! E aqui é o ponto mais alto da cidade, olha! É, tirando aquela torre ali, mas não importa! O outro ponto positivo é que eu vou cumprir esse desafio em contato com a natureza! Além da minha cama ser muito bonita, tem um monte de salveceiro, dá até pra fazer uma garrinha! Vai encarar a Alice, vai lá, dá pra tomar essa! Acabei de achar algo muito legal pra eu fazer aqui no porão, no meu lugar extremo! Que é brincar com esse aviãozinho da Barbie, que é da Alice! Só que... não sei se vai ser uma boa ideia! Eu quero muito brincar com o aviãozinho, só que a Alice boladona é realmente boladona! E se ela pegar o de porrada, e se ela puxar o meu cabelo, ou rodar um dente meu! Ai, não sei se vai ser uma boa ideia! Eu desisto! Eu não quero brincar com esse avião! O terceiro ponto positivo é que eu tinha um companheiro! Só que desde que eu cheguei aqui, ele só fica deitado! Né, Dodó? Viu? Ela nem me responde! Gente, olha só como a minha cama é linda! Olha só, ela é azul, tem esses peixinhos, tem o pé do nadador, tem a estrala do mar, tem essa concha, tem esse caracol, tem essa concha aqui também! E também tem a cabeça do nadador! A minha cama é muito estilosa! Olha, gente, a minha cama é de madeira bruta! Ela é muito resistente! Por isso eu posso pular sem parar! Pula, pula, pivaquinha! Vou confessar pra vocês que eu já tô ficando sem o que fazer aqui nesse porão! Apesar de ter muitos brinquedos e muitas coisas pra fazer, eu não tô gostando de nada disso que tá aqui! Ai, na verdade, eu já tô ficando agoniado que eu tô escutando os barulhos esquisitos aqui no porão! E eu sei que aqui é a casa do palhaço assassino! Eu já tô aqui um tempinho, só que eu falei que eu ia tomar um bronze, né? Só que não era um bronze de três horas e meia! Ai, olha esse sol! Esse sol tá cheio na minha cuca! Ai, eu já tô todo suado! Eu tô com fome, sede, esse sol me derretendo! Olha aqui, eu já tô com a marca da blusa no meu pescoço! Realmente, eu me dei muito bem no sorteio desse desafio! Já não posso dizer o mesmo do Brian, do Lucas e da Liz! O Brian vai ter que cumprir o desafio simplesmente no porão! E como vocês sabem, lá é onde se esconde o palhaço assassino! Além do palhaço, o assassino já é frio, escuro e tem rato e baratas! Por isso eu acho que o Brian se deu muito mal nesse desafio! Realmente, eu dei muita tarde no sorteio! Já não posso dizer o mesmo dos outros participantes! A Sofia se deu mal! Ela vai ter que cumprir esse desafio dentro da floresta! Vai que ela encontre o lobo mal desse chapéuzinho em vermelho! Aú, vou te pegar! Como vocês sabem, na floresta tem vários bichos perigosos, igual uma leoa! Pode ter tubarão com chifre, que ele é muito conhecido, galinha venenosa e a mordida dela vai doer! E o pior de tudo, tem muito pernilongo lá! Sem contar o cabrito selvagem! É, boa sorte Sofia, você vai precisar! E agora eu vou falar os pontos negativos dos outros participantes! Primeiro que é o do Lucas, que ele tá em cima da sauna! Então o sol tá batendo muito forte na cabeça dele! Assim ele vai ficar suado, vai ficar muito fadigado, cansado e vai desistir do desafio! E o ponto negativo do Brenha é que ele tá dentro do porão e o palhaço assassino mora lá, coitadinho dele! Sem contar com o Lucas, aquele palmo tá azedo! Ele vai ter que cumprir o desafio simplesmente em cima da sauna! É isso mesmo que você ouviu! Ele vai cumprir o desafio em cima da sauna! E como vocês sabem, o Lucas é muito medroso e ele tem medo de altura! Por isso, eu não sei se ele vai resistir por muito tempo! E o Brenha bololou que tá no porão deve tá cagando de medo! Tem o palhaço assassino, tem barata, tem rato e também tem escorpião e também tem cobra de cápio! O porão é o lugar mais perigoso, mais frio da minha mansão! Ela é muito sombria! Se você não deixar o like, o palhaço vai te pegar! E o ponto negativo da cama extrema da Sofia é que é muito pequenininho o colchão dela! Apesar dela ser menor, ela vai tá no meio da selva! Então tem risco de aparecer lá cobra, formiga daquelas pipica e muitos outros animais selvagens! O ponto negativo da Sofia e da Liz é que elas estão na floresta! E lá tem muitos bichos! Ai, eu acho que aqui é o melhor lugar! Aqui é bem seguro! Já Liz, boladona, vai ter que cumprir o desafio na casa da árvore! Não é tão ruim, mas o meu é melhor! Isso significa que eu tenho grandes chances de vencer esse desafio! Aquele palme trazido se lascou também! Ele já parece uma léssima no sol e ainda vai cumprir o desafio em cima da sauna! Com certeza ele vai ser o primeiro eliminado! O ponto negativo da cama extrema da Liz é que ela tá em cima da casa da árvore! Então pode aparecer vários incêndios! Pode aparecer um calango mordedor! Pode aparecer uma barata cascuda! Ai, eu tenho muita agonia de barata cascuda! Pode aparecer lá até uma cobra rastejante! Ai, deixe nos comentários se você tem medo desses animais! Ai, ai, eu tô derretendo! E sabe o que é o pior? Né? Com esse bendito sol aqui, não! Pra saber, eu tô quase morrendo de calor! E essa piscina fresquinha aqui! Ai, eu não tô resistindo, galera! Ai, eu não sei se eu duro muito mais tempo, não! Já faz muito tempo que eu tô cumprindo esse desafio! E a cada minuto que passa, essa cama tá ficando mais desconfortável! Além da minha cama ser muito resistente, muito bonita e muito estilável! E ela tá simplesmente dentro da maior casa da árvore do mundo! Isso significa que eu tô longe da chuva, protegida do sol, protegida dos animais... Por isso, eu tô muito confiante da vitória! Palhaço! Palhacinho! Meu amigão! Por acaso, você tá aí? Se você tiver, você me dá um alô! Gente, é bem ali que o palhaço dorme! Olha! Eu vou me esconder aqui de baixo! Só vou sair daqui quando todos os outros participantes desistirem! Eu já até brinquei de adoleta com esse pedaço de cano aqui! Uma vez que eu me distraí desse sol, só que eu não tô aguentando mais, não! O meu bumbum já está ficando até quadrado de tanto ficar deitado aqui! E as minhas costas já estão durmentes! Eu tô cumprindo esse desafio de boa, mas eu tô ficando entediada! Já faz muito tempo que eu tô aqui e não tenho nenhum brinquedinho! E nem uma pessoa pra me conversar! Como eu posso usar qualquer coisa que tá nesse porão pra eu distrair, pra eu não ficar entediado? Eu vou usar esse dragão aqui, vou tentar em cima dela e tentar descansar um pouco! Porque assim eu consigo ficar até o final do desafio! Palha, eu só não sei se vai aguentar ou se vai estourar essa boia! Não vai falar a verdade pra vocês? Até que tá muito confortável! Eu acho que assim eu passo um mês inteiro aqui! Ai galera, sabe o que eu tô torcendo? Não, não é pro Brian, nem a Sofia, nem a Liz desistir não! Eu só quero que comece a chover granito agora! Aí eu preciso me refrescar! E a minha cama está enchendo de folhas! Por isso, eu tô toda pinicando! Realmente, esse desafio está bem mais difícil do que eu imaginava! Apesar de eu gostar muito da natureza, não posso lidar com esse tanto de pernilongos! Porque eles são muitos e eles são invencíveis! Nossa, eu já tô ficando com muita fome! Como que eu vou cumprir esse desafio de barriga vazia? Ô, produção! Ô, produção! Não era pra ser assim, não! Apesar de eu estar no porão, galera, e ter escutado risada de palhaço, eu tenho certeza que foi coisa na minha cabeça! Até porque palhaço normalmente aparece de noite, de madrugada! E tá começando a escurecer ainda! Ai, calafrio! Parece até que tem alguém me observando! Mas, com certeza, é coisa da minha cabeça! Eu acabei de ver a vizinha ali tomando um copo de Coca-Cola com gelo! Ai, Deus! Tava tão gostoso! Ai! Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas eu estou ouvindo alguns ruídos que estão me deixando com muito medo! Eu tô ouvindo barulho mais estranho do que o outro! Ai! Quer saber? Eu vou me cobrir aqui com essa coberta pra me proteger! Peraí! A minha batata tá vazia! Quem comeu ela? Pessoal, né? Mas eu tô com fome! Melhor do que nada! Mas eu vou comer o que sobrou! Aposto que foi o Bololô! Que veio no porta-mala, comeu minha batata, e depois voltou de bicicleta! Você só fica com fome? Acabei de achar outra coisa muito legal pra eu fazer! E é soltar papagaio! Ah, Bololô! Mas como você vai subir um papagaio dentro do porão? Mas... É o que eu tenho pra fazer aqui, né? Até porque eu não tenho muita ambição! E, aliás, deixe nos comentários como se chama isso na sua cidade! Se é papagaio, se é pipa ou se é raia! Eu acho que não tô muito certo brincar de papagaio aqui no porão! Não tem muito espaço! Vou cassa outra coisa pra fazer! Galera, me desculpa, mas eu acho que eu vou desistir! Eu não tô aguentando mais! Ai, gente! Eu tô ficando com muito medo! Ai, se aqui na floresta tiver leão, leopardo, cobra... Ai, escorpião, eu tô com muito medo! E se tiver aranha? Eu tenho a fobia de aranha! Onça-pintada! Aqui pode ter vários bichos! Prontinho! Acabei! Pena que tinha fogo! Galera, acabei de inventar uma brincadeira! Eu peguei essa raquete de ping-pong e peguei essa bolinha balão também! E a intenção do jogo é... Eu tenho que bater 100 embaixadinhas com a raquete! Só que eu vou fazer contado! Deixa nos comentários se você acha que eu vou conseguir! Começa a contar junto comigo! Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, quatro, nove, dez, quatro, cinco, seis, quatro, nove, dez, quatro, nove, dez, quatro, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, dez... Ai! Não acredito que eu perdi no 98! Faltou só dois! Eu nunca ganhei nesse desafio! Ai, galera! A produção acabou de ter esses chips aqui! Só que nem é o meu chips preferido! Eles deixaram doritos! Eu gosto mais de rampas! Mas eu tô com fome! Eu vou ter que comer mesmo assim, né? Ai, quer saber? Eu vou usar uma estratégia! Eu vou dormir pra ver se o tempo passa mais rápido! E eu venço esse desafio! Peraí! Tô ouvindo um barulho! Cês tão escutando isso? Eu acho que é a Gio Kona que tá chegando por aqui! Gio Kona! Cê tá aqui! Cê tá aqui! Cê tá onde? É porque, gente, ela tem mania de se esconder! Eu acho que ela tá brincando de pique-com! A produção acabou de me entregar a comida! E pra falar a verdade, eu acho que a produção tava com mais fome que eu! Porque o bolo veio pela metade! Que bolo gostoso! E como vocês podem ver, tá cheio de formiga no meu bolo! Até porque o nome do bolo é bolo formigueiro! É! Eu vou fazer sacrifício pra dividir a minha comida com as formiguinhas! Ai, galera! Depois de eu ter comido um saco desse de chips, eu tô com muita sede! Tô derretendo! E o pior, tem uma piscina bem fresquinha ali! Ai, galera! Eu vou desistir agora! Ai, mas tá muito fresquinha! Olha, gente, tá vendo? A Giocona é essa daqui! Ela chegou! Oi, Giocona! Ela tá bem aqui! Ela tá uma das minhas amiguinhas cobrinhas! Eu tenho várias! Oi, Giocona! Tudo bem? A produção acabou de me falar que o Lucas foi o primeiro participante a assistir! Eu sabia que aquele pau me trazendo e não ia aguentar até o final! Agora só falta a Lígia e a Sofia assistir pra eu ser o campeão! Ai, minhas costas! Ai, eu tô com muita fome! Tchau, Giocona! Obrigada pela visita! Gente, apesar da minha cobrinha ter me visitado, eu tô com muita fome! Então, meu Deus, é isso, gente! Galera, vou confessar pra vocês que essa cama tá muito desconfortável! É só papelão! Ela é muito fina e eu sou muito pesado! É a mesma coisa que eu estar deitado no chão! Tá começando a me incomodar e eu não sei se eu vou aguentar até o final do desafio! A produção deixou um leite pra mim! Ai, eu tô com muita fome! Eu vou conseguir resistir por muito mais tempo! É de pimenta! Que delícia! Ai, que delícia! Agora sim, eu matei minha fome! Eu só tenho um problema! Aquele salgadinho era de pimenta! E a minha boca tá pegando fogo! Como que eu vou resistir por muito mais tempo? Sendo que a minha boca tá ardendo! Eu tô com muita sede! A produção acabou de me falar que a Liz desistiu do desafio! Ou seja, só falta eu e a Sofia! E eu tenho certeza que eu vou ganhar dela nesse desafio! Eu tô muito resistente! E você sabe, o Borolo é muito competitivo! Será que a Sofia vai ganhar de mim? Prometo que eu vou tentar ser o mais resistente possível! Ai, ai, que bom nas costas! Ai, tudo que eu mais queria era um copo d'água! Eu não sei se eu vou resistir por muito, mas tem! As minhas costas estão durmentes! O meu bumbum tá quadrado! Tô morrendo de sede! A minha boca tá pegando fogo! Aqui tá cheio de pernilongo! E eu ainda estou escutando muito barulho estranho! Eu tô morrendo de medo! Eu nunca pensei que seria tão difícil passar o dia no meu lugar extremo! E essa cama tá muito desconfortável! Eu vou tentar dormir um pouco pra passar o tempo! Porque assim eu tenho mais chances de vencer esse desafio! Peraí! Que barulho foi esse? Tá cada vez mais próximo! Será que ele vai me atacar? Não, sai daqui! Olha! Tem coisa pra lá! Sai daqui, por favor! Que bicho é esse? Ele vai me morder! Ele vai me comer! Ele vai me engolir! Ai, adeus! Ai, adeus! Ai, adeus! Ai, adeus! Ai, adeus! Galera! Ai, ai, que soninho bacana que eu tive! Só que eu tô percebendo aqui que lá fora já tá tudo escuro! Parece que já tá de noite e eu tô no porão! E como você sabe, aqui é a casa do palhaço! Eu só sei que eu não quero mais participar desse desafio! E nem vou ficar aqui esperando o palhaço aparecer pra me pegar! Eu desisto! Gente, eu vou avisar a produção que eu vou desistir! Produção! Ai, que susto! Abate a cabeça! Ok, como é que você faz uma coisa dessas comigo, menino? Abraia! Olha só, eu tenho uma notícia muito boa pra você, meu amigão! Eu tô eliminado, eu sei! É mentira, Brian! Você foi o cupido do desafio! Pera, a Lícia só queria desistir antes de mim, então? Desistir, não, Brian! Isso, eu não sabia que eu ia ganhar a bateria! Agora você pode pagar o X tudo pra mim! E esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like! Porque essa onda é nossa! E de mais ninguém! Amo vocês! E aí